Olá pessoal, hoje eu estou aí na cidade de Bom Jardim, Pernambuco, vou fazer a fila livre para vocês hoje aí na cidade de Bom Jardim, vou mostrar um pouco aí da fila livre de Bom Jardim, estou aí no palito e vou seguir frente aí pessoal para a fila livre, pegando a mesa da fila livre, é onde fica a estaiota, estacionada aí, e eu vou pegar a fila livre e pagar os preços dos alimentos para vocês, vou mostrar um pouco da da fila aqui também, e acontece no sábado de manhã, já começa a fila livre, deixa eu pegar o comecinho da fila livre aqui, vamos ver o preço do milho verde, como é que está na cidade de Bom Jardim hoje, amiguinho verdinho aí, bom dia meu patrão, como está o milho verde? um real, um real é a unidade, hoje é mais barato, hoje é mais barato né, acabou a arestia, aí está certo, amiguinho aí é um real pessoal, deixa eu seguir, e a banana é dois, três palmas, não está abandonando meu patrão? então, a banana está, três palmas por cinco reais pessoal, três palmas de banana dessa, três palmas, três palmas por cinco reais a banana, a banana está tudo barato né, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, tudo bom? são da onda, são da onda, e banjardim mesmo? aí está certo, e boa né, siga aí ó, opa meu patrão, tudo bom? é, e a banda não, aí está, quatro reais essa maior né, tem a maior, quatro reais aí ó, banana mais oito horas, é, a gente seguiu aí, olha a rocinha aí, a viagem, é, eu parei de carregar a rocinha, agora estou no mercado, está no mercado, está no mercado, aí está certo, aí está bom, é, moço, onde é, de manébia, o negócio, a banana? seguir a moço, aí está um seguidor aí também, seguir na folha de banjardim, que acontece no sábado, a moço aí é para vocês ó, bom dia, bom dia, onde está a batata? quatro reais, quatro reais, batata e o batata cará de limão, é o barateiro, ventijão à frente, banjardim também, vós, direto para banjardim, você também, velhão? tá bom obrigado com a menina e pesquisa aí da tomate e aí meu patrão tá tomate aí chama dois reais dois reais e da tomate dois reais e pimentão bem verdinho um real chuchu um real e o pimentão é cinquenta centavos e cita por centavos quatro centavos cenoura cinco reais a cenoura Uva Vitória dez a Uva Vitória dez reais a Ju hoje na promoção a Ju paga um real a paga um real né paga um real não deixei nego sai é só hoje é só hoje né é só hoje e eu segui aqui ó segui em frente pessoal tem um ovinho aqui ó bandeja do ovo bom dia não tá o ovo aí meu patrão a partir de 15 reais a bandeja do ovo aí ó a partir de 15 tudo fresquinho ó que dá pra o frango aí o frango aí meu patrão tá aí do frango do frango do frango do frango do frango do frango de reais 12 reais se eu segui é oque seguir sim eu gostei eu ainda tô no começo da pergunta aí eu tô no começo na fuga livre de Bom Jardim vou iş seguir um pouco Esfreita recommendations pra vocês aí O alfaça aqui, alfaça... Onde está o alfaça, meu patrão? Dois reais do pé do alfaça aqui, aqui o ovinho também, é? Tudo fresquinho, mano. Consegui. A África está bem movimentada hoje, hein? Esse bom jardim. Se eu pegar o feijão verde, o molho de feijão verde, todo mundo está aí para informar o preço. E tudo você encontra, deixa eu botar o feijão verde aqui, feijão e fava verde aqui. Bom dia, bom dia, meu patrão. Olha o que está o feijão e a fava verde. Dezoito reais. Tudo dezoito. Tudo assadinho na hora aí, ó. Dezoito reais. Chegando aí você vai negociar. Deixa eu seguir um pouco em frente. Limão está barato, limão e banana. Deixa eu pegar algumas peitas aqui em frente ainda. Pega aí, pessoal. Tem um peixe aqui também, ó. Peixinho. Pegar o peixinho para vocês verem, ó. Peixinho de ornidade. Vamos estar o peixe, meu patrão. Vinte reais. Vinte reais aqui. Tem mais de dois filhos de uma bicha dessa. Tem uma bicha dessa. Só tem uma bicha dessa. Tem um peixe aqui, né? Tem essa, né? Tem isso aí. Vinte reais o filho do peixe. É um peixe grande, hein, pessoal. Tem mais de dois filhos do peixe ali. Tem mais de dois filhos do tamanho. Seguir aqui. Vou continuar na pesquisa aqui em frente. eu vou pegar e feijãozinho, feijão outra espécie aqui é o de arranque quanta tá o feijão meu patrão? 10 reais, 10 reais, 10 reais 10 reais e feijão aqui esse aqui é do preto esse é do preto e esse é do gordo 10 reais como é que tá a gravioga? 8 reais o quilo 8 reais o da gravioga boa, boa de penilha abacaxi, abacaxi tomate, 4 reais tomate, 4 reais, abacaxi abacaxi é 8 8 reais o abacaxi, é gigante preço de promoção, é isso aí deixa eu negociar deixa eu negociar é que não, obrigado deixa eu seguir pessoal pegando aqui frente mais seguindo vou pegar um amigo benção ali na frente deixa eu pegar algumas coisas ali na frente ainda depois deixa um pedacinho pessoal eita que eu tô hoje no preço tá no preço hoje meu patrão? é 4 real, caramba, batata de rimão 4 reais 4 reais isso aí é mercadoria de primeira qualidade viu 4 reais aí opa aqui que mercadoria meu patrão 4 reais o que viu é preço e qualidade eita mercadoria bom, bom de primeira primeira qualidade meu patrão vale aí meu patrão vale aí meu patrão vamos seguir seguir aí na fega de bom jardim e essa parte aí essa parte de roupa né eu vou tragar na frente pra mostrar um pouco pra vocês aí e aí meu patrão como tá o região aí hoje? 27 vai 27, uai e de manteiga? manteiga tá na 33 33, e a manteiga? 15 e 7 15 e 7 né e venda em bom jardim e ó todos sabem tá vendendo aqui na freguia deixa eu continuar e pessoal tem asa de ração também e ó asa de ração o preço e ração venha pra bom jardim e aí meu patrão bom dia como é que tá? as coisas promoção de ração doito hein tem tudo diga os preços a promoção da ração aí tudo é na promoção aqui tudo tudo é na promoção chegando 50% em desconto 50% é na promoção hoje e hoje tá bom demais né meu amigo de ração você encontra aí né tudo ração e remédio aí ração e remédio aí tá bom é só você compagre em bom jardim que ia seguir aí puta não aí é a de ração o velho tá aí né o velho preto aí aí ração ração e remédio asas da ração vem no centro de bom jardim valeu meu patrão obrigado aí tá aí na hora meu filho ei meu patrão não tá as bacias aí hoje o baldo a bacia tem todo o preço aí irmão a partir de onde irmão? a partir de 5 até 12 reais a partir de 5 até 12 reais e o ferrojo aqui enferra de toda qualidade enferra de toda qualidade ô meu patrão enxada dessa custando onde? 2 libras 50 reais é as enxadas é material de trabalho né tanto tipo de trabalho você encontra aí deixa eu continuar mostrando pra vocês aí mais em frente aí da ferra livre né mostra aí o bom do menino e as figas acontece nos sábados o bom jardim o menino é o baratilho também aqui ligado ao bom do Brasil deixa eu pegar aqui ó meu patrão bom dia bom dia não tá o pé da alface meu patrão dá 2 reais 2 reais o pezão da alface aí é o baratinho 5 reais o repoulo e o pimentão pimentão tá 1 real pimenta tá 1 real 1 real é bom né e o chuchu chuchu tá 1 real também 1 real também e o limão o limão tá 2 e 3 bolsa por 5 e 3 bolsa por 5 é o barato né e batata baratinha tá 7 7 reais a batatinha 6 bolas 6 reais 6 reais a cebola tomate 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 como é que tá tomate 2 kg por 5 2 kg por 5 é barato demais né barato viu 2 kg por 5 a tomate tá barato demais e tem as bolsinhas ali tem as bolsinhas também 2 reais e 3 por 5 viu as 2 reais e 3 por 5 as bolsinhas 2 por 5 aqui as bolsinhas 3 por 5 pode levar o bolo também aí todo sábado você tá vendendo é todo sábado aqui todo sábado aqui bom jardim todo sábado tá vendendo bom jardim e a a minha esposa aí a minha ligada é e nem a sua esposa né a gente tá certo tá na guta né tá na guta bem de frente do Brasil pessoal e vende vão aí não sei se pode ver a cidade de bom jardim em Pernambuco eu vou agradecer a todos vocês aí vou seguir em frente para sair na pedra do navio pessoal vou mostrar uma peça para vocês tchau tchau tchau